Olá a todos e a todas! Cá estou eu novamente, eu não podia deixar de ir aqui hoje, neste dia especial, onde se deveria comemorar o amor, não é? O amor, a energia do amor. E eu hoje venho aqui, efetivamente, desejar que toda a gente sinta esta energia amorosa que eu tenho, a felicidade. E vocês não imaginam, eu no meio das minhas tarefas diárias e dos meus, you know, you have to achieve, you know, in the goals, you know, you have to passar os dias na ETS, como mãe, como profissional, tem coisas para fazer, tenho objetivos a cumprir, tenho tarefas a fazer e de repente eu digo assim, uau! Sabem, eu sinto assim, uau! Alguma coisa aqui, tipo, enche-me, tipo, uau! E eu fico assim, tipo, o que é isto? Eu fui daquelas pessoas que eu passei anos e anos em agonia, em dor, em sofrimento, pain, angústia, sabem? Anos, anos com vazios e... E saber que cheguei até aqui e, reparem, eu fecho os olhos, eu estou a ver muita, muita, muita luz e agora estou a ver muita luz em circunferências e não... E assim, isto é uma maravilha e eu queria-vos vir desejar toda essa luz para vocês todos. Quem está junto fisicamente com alguém do vosso coração, há muito amor, muito amor, tá? E quem... Há muitas pessoas que não estão unidas fisicamente, mas que estão unidas noutras dimensões, noutras frequências. Então, muito amor para todos e para todas. Esta energia, you know, has to rule the world. Has to rule the world. I mean, this is the energy we want right now. This is the energy we want to live in, you know? So, para hoje, muito, muito amor e que vocês possam sentir, sentir esta energia que eu, de repente, pauso no dia e digo assim, Uau, muito obrigada, tipo, muito obrigada, you know? Muito obrigada. E não é, e não é mesmo, muito obrigada. Então, eu queria mandar um grande beijinho e muito, muita energia de amor para vocês todos e para vocês todas, tá? Amém-se, 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 tá? Amém-se e amém. E sejam amados, tá? Então, uau! Tinha que vos vir aqui dizer isso. E amanhã, não, terça-feira já sabem que overall eu não tenho recebido muito das vossas sugestões. Também não sei se o Facebook, o Insta... O Insta parece-me estar a funcionar melhor. O Facebook é um bocado complicado. Mas vão-me enviando as vossas sugestões, tá bem? Já recebi duas. Estamos a falar do Otis Redding. Estamos a falar de Beatles, you know? Então, vão-me enviando as vossas sugestões, tá bom? E vão falando comigo. Um grande, grande beijinho e muita amor para vocês todos.